O que é o Brasil? O que é o Brasil? O Nilson Araújo levando para você as principais informações da nossa cidade, da nossa região do Brasil e do mundo. Então é isso aí, vamos em frente que atrás está cheio de gente, meu povo. Olha, morreu ontem o ciclista que pedalava pelas ruas aqui de Santa Bárbara do Oeste, pedalava, fazia parte também do Pedala SBO, o Claudinei, conhecido como Nei. Lamentavelmente, Claudinei Machado, 67 anos, ele era casado, ele participava do Pedala SBO, deixa os filhos Liane, Claudinei Júnior e Felipe. O ex-atleta morava no bairro Cidade Nova. Então, lamentavelmente, nós tivemos essa informação do ciclista, ex-ciclista aí, do Claudinei. A imagem muito conhecida, era amigo de todos, né? O Claudinei vai deixar saudades. E a gente deixa aqui as nossas considerações para todos os familiares. Caminhão desgovernado na cidade de Americana. Veja só o estado que ficou. Acabou batendo num outro veículo, num outro caminhão que lá estava. Ele perdeu o controle na rua, né? Olha aí o estrago que fez, né? A frontal dele. Esse caminhão desgovernado invadiu ontem pela manhã as dependências do estádio Décio Vita, em Americana. Foi por volta das 11h20 da manhã. Duas pessoas ficaram feridas. A assessoria do Rio Branco, o Sport Club, informou que o motorista de 48 anos perdeu o controle e bateu no muro do estádio e acabou parando no estacionamento ao bater em um caminhão que ali estava parado nas proximidades da arquibancada. Até o helicóptero Águia da Polícia Militar foi acionado. As causas desse acidente agora serão investigadas para ver o que realmente ocasionou, o que motivou. Nós vamos estar acompanhando e trazendo aqui todos os detalhes. Olha aí, hein? Frontal destruída, né? Um susto, duas pessoas feridas. Afinal de contas, é uma situação aí preocupante, realmente, né? Apenas danos materiais. Olha aquele caso lá na cidade americana do vereador Tiago Brock, né? Que saiu do partido, era do PSDB. E aí o suplente acabou entrando na justiça, no Tribunal Regional Eleitoral, para tentar ganhar a causa, né? De assumir o mandato no lugar de Brock, uma vez que ele era suplente, como eu disse. Mas ontem saiu aí uma decisão da justiça, né? Do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, que julgou improcedente a ação que pedia a decretação da perda de mandato do presidente da Câmara de Americana, Tiago Brock, né? Isso aconteceu ontem, esse julgamento. O vereador havia pedido, né? Para que deixasse o partido. E o... Na verdade, o Renan, que é o suplente, alegou a desfiliação partidária sem justa causa. Por isso que ele entrou na justiça, mas aí no julgamento o juiz argumentou que a saída de Brock teve sim a anuência da executiva municipal e depois da estadual. Ele também disse não ter visto provas de eventuais irregularidades nesse processo de desfiliação, né? Tá aí. Então, o Tiago Brock continua aí como presidente, como vereador na cidade de Americana. A justiça concedeu liberdade para as pessoas envolvidas naquela denúncia na cidade de Nova Odessa, né? Aquela clínica que fazia atendimento para pessoas com dependentes químicos. Depois de... Após a audiência de custódia, né? A justiça, a polícia, né? A justiça concedeu a abertura, né? O habeas corpus dessas duas pessoas envolvidas. Uma pessoa de 36 anos e outra de 50 anos. Foi na quarta-feira que ocorreu a prisão, né? A apreensão dessas duas pessoas. Ambos receberam esse benefício e vão responder em liberdade após a audiência de custódia como nós bendicemos aqui, tá? Essa clínica foi denunciada. Tinha lá sinais sanitários impróprios para convivência humana. Foram vários tipos de denúncias que chegaram lá no endereço, né? Lá no bairro de Silveira aqui, no bairro Parque dos Pinheiros, em Nova Odessa. Meu povo querido, pra você que nos acompanha aqui no Jornal da TVSB Notícias, no nosso portal, tudo de bom, ótimo final de semana pra você. Curta a vida, seja feliz com a família. Segunda-feira, se Deus assim nos permitir, estaremos de volta. Mexeu com você, mexeu comigo. Tchau, meu povo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho